Os jogadores que eram verdadeiras promessas do Lamazea, porém, saíram pelas portas dos fundos e, olha, não brilharam nada. Robert Navarro, o jovem jogador espanhol de 20 anos, ele seguiu o mesmo caminho de outros jogadores e, no verão de 2018, ele assinou com o Mônaco. Lá, ele jogou apenas um jogo com o time principal, galera, apenas um jogo. E depois ele acabou indo para o Real Sociedade, só que lá no Real Sociedade ele também não teve, assim, grandes oportunidades. Ele não encantou no time principal e, como ele era jovem, ele acabou descendo para o Real Sociedade B. É, galera, um garoto com muita habilidade, que queria mais grana e mais oportunidades no time principal do Barcelona, coisa que o Barcelona não aceitou nas propostas dos seus agentes e hoje está jogando no Real Sociedade B. Obrigado.